Mais um vídeo para o nosso canal aí, Jair Construção. Estamos fazendo um assentamento aqui desse porcelanato, 60 por 60. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como eu fiz para me trabalhar com contra-esquadro. Essa sala aqui está dando uma diferença de 5 centímetros fora de esquadro. Então, eu vou trabalhar contra-esquadro, certo? Então, o que eu fiz? Eu joguei esse piso aqui no canto, certo? E joguei esse outro aqui no canto, nesse canto. Então, aqui está dando uma diferença de 5 centímetros fora de esquadro, certo? Então, o que eu vou fazer? Como já tem um piso, como já tem esse piso já sentado nessa outra parte, é outro tipo de cerâmica, não é porcelanato, mas o que é que eu fiz aqui? Ele é um pouquinho maior, esse de cá, né? Então, eu dividi ele aqui, coloquei ele bem no canto dessa cerâmica. Essa cerâmica aqui tem 1,5 centímetro de rejunte. Essa aqui eu vou colocar junta de 1 milímetro. Então, eu vou conseguir, nesse espaço aqui, eu vou conseguir jogar o linhamento, né? Por esse piso que já está pronto. O contra-esquadro, o que é que eu fiz? O contra-esquadro está sendo nessa parede aqui. Ela vai ficar nessa parede aqui. E vai dar esse recorte aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Essa diferença de esquadro, eu não botei o piso inteiro aqui, porque senão eu ia ter que recortar, certo? Como aqui vai ficar móveis, aí o que é que eu fiz? Eu joguei um pedaço nesse canto aqui, e vou jogar outro pedaço nesse canto aqui. Então, vai ter uma diferença aí de 2,5 nessa parede aqui, e uma diferença de 2,5 nessa parede aqui. Então, você não vai perceber essa diferença que vai ficar nesse canto aqui, porque aqui vai ter um recorte, o recorte vai dar mais de meio piso, então eu vou conseguir tirar a diferença nos recortes, certo? Aí aqui, eu vou fazer o contra-esquadro, eu já joguei essa cerâmica aqui, joguei essa aqui, aí eu vim com essa linha, fiz o esquadro aqui, certo? Joguei o esquadro aqui, nesse alinhamento, né? E pra esse, pra essa pedra ali. Então, aqui na frente, aqui na frente do trilho pra cá, eu vou precisar recortar também, né? Que essa pedra aqui eu vou jogar inteira, aqui, e jogar essa pedra inteira lá. Mas, como vai ser uma porta de vidro de correr aqui, eu tenho que fazer o recorte aqui, pra pegar a pedra inteira. Porque se eu começar com a pedra inteira daqui, eu vou precisar botar um filete de piso aqui, então vai ficar mais feio. Então, eu vou colocar a pedra inteira aqui, a outra lá, jogar a linha, vou jogar a linha aqui, vou começar, né? Que eu já comecei aqui, esse piso já tá sentado, e eu já comecei no meio, né? Porque eu vou jogar o recorte pra lá, e outro recorte pra cá. Certo? Mas, porém, aqui na frente, só vai ser recortado, porque, por causa do trilho. Certo? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri